Música Murizada, eu achei um... Eu não sei dizer o que é isso Embi... Simbank O pai é rei dos inglês, não tem como Então vamos ver Qual é a pira desse aqui, tá gurizada? Se ele é bom Ó Você viu o brulho que vai let Não sei o que, vamos Tá, vamos ver qual que é a pira Se ele vai entregar alguma coisa boa Tá, às vezes Nesses mais esquisito aqui É aonde a maluquice tá Mas também pode tá o bambu estralado Tá Estralado Isso aqui que a gente tem que tomar cuidado Então vamos ver, mano Se ele vai querer entregar alguma coisa Olha isso aqui Ah, tá vindo um monte de coroa Não tá entregando nada? Sei, não, não gosto Já não gostei Cara, veio um monte de coroa E não entrega nada, cara Neve errando Liberou O que que eu tenho que fazer aqui? O que que eu tenho que fazer aqui? Não sei Não sei se eu fiz certo agora, gurizada Tá, é tipo uma árvore Tá, é tipo uma árvore Isso, beleza Ah, por favor Entrega alguma coisa aqui, cara Na moralzinha Meu Deus, gurizada Ô, mas que 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 buerdas, né? Que buerdas Que tipo de Oxi Oxi Que Aqui eu clico em qualquer lugar Mas Ô, o que aconteceu? O que ele roubou, véi? Ele faz o L? Não sei Vamos ver Tá, não entendi nada O que aconteceu aqui, gurizada Ó Beleza Caiu dois saquinhos Não, mas isso entrega alguma coisa Meu parceiro Beleza Não sei Não sei Não sei Não sei, rapaziada Opa Opa Caiu um Um saquinho 4x ali Gostei Não, mas É potência demais, né? Não Tinha que ser mais alguma coisa aqui Gurizada Se for só o que eu tô pensando aqui Não Não vale a pena Beleza Ah, vai Entrega alguma coisa boa Na moral Tá muito um x Essas paradas Opa Caiu um 3x ali Beleza Caiu alguma coisa boa Essa escada Que aparece lá Uns bagulhos diferenciados Tá ligado? Ih Vai ficar Não vai vir nada Ah, não, rapaziada É marmelada Isso aqui Pô, eu só não entendi nada O que aconteceu ali Tá ligado? Mas enfim Cara, eu acho que ele não vai entregar mais nada aqui Pô, eu não entendi ainda Minha cabeça tá bugada aqui, rapaziada Tá ligado? Minha cabeça deu um Deu um tchutchu Ah, mano Tipo assim Sei não, mano Será que a gente consegue? De novo? Vai tomar bambu Não Conseguimos de novo Cara, libera muito aqui, mano Cara É um que se a gente comprasse Ia ser 900 mango Ô, na moral Na moral Na moral Se não vir nada agora Eu vou picar mula, gurizada Não é possível isso aqui Isso aqui tá Tá errado Tá torto Tem, né Vamos ver Vamos ver Vamos ver Cara, tinha que cair alguma coisa diferente, né Pô, seria três bônus, cara E os três foram, tipo, assim Horroroso Opa, caiu um cofre ali, mano Que que é isso? Mano, tem um cofre ali, velho Tem um cofre ali, mano Tem um cofre ali Não sei o que que isso faz Na hora de abrir ele vai mostrar, tipo assim O X que tá nele Vamos ver, vamos ver, vamos ver Cara, aqui eu acho que vai dar algo maneiro, mano Aqui eu acho que eu tô confiante Agora eu hypei Agora eu hypei Agora eu hypei Bora Bora Bora, 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 bora Parceiro, vamos Não, por favor Não dorme na maciota agora, não Beleza Nossa, veio Caramba Cara, por favor Vem alguma coisinha Vem alguma coisinha Ah, não vai vir, né, cara Ah, não Ó, veio Que que é isso? Tá, 25X Eu tô curioso O que que é aquele cofre, mano? Tá, aqui não vai dar nada Beleza Eu quero saber esse cofre Tá aí o cofre Tá aí o cofre Alguém me explica E o cofre Não entendi, gurizada Não entendi nada disso aqui Entendi Exato Entendi bolufa nenhuma Só entendi que eu tomei bambu Não sei Não sei agora Não sei, rapaziada Deu ruim Ó, aqui vai tá fazendo Uma conexão, mas Mas é isso Acho que eu não vou conseguir Mais bônus Acho que é isso, curiosada Não sei Não sei Não entendi isso aqui, cara Pô, na moral Não entendi, mano Tô doido Não entendi, cara Será que a gente consegue Pegar mais um? Acho que não Não, 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 não Cara, não entendi nada, cara E ainda Tomei na cabeça ainda Eu não entendi Eu não entendi Vem um monte de coroa Que não serve pra porcaria nenhuma Peguei Não entendi Não entendi Eu vou embora Eu vou embora sem Eu quero reembolso Eu não entendi 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 Eu não entendi